Cíntia Ribeiro Barbosa estava feliz da vida. Havia acabado de voltar de lua de mel. Em 26 de outubro, ela casou. Pegou uma semana de folga. Na segunda, voltou ao trabalho. Ela só não voltaria mais pra casa. A Cíntia tinha 38 anos. No sábado, agora, dia 9, ela completaria 39 anos. Quatro filhos, recentemente, havia casado-se novamente. Recentemente, coisa de 10 dias atrás, sem ser no sábado passado, no outro, anterior. Já tinha mais ou menos uns 5 anos que ela trabalhava numa casa aqui na cidade de Jardim, aqui na rua José Gomes Bailão. Ela cuidava, ajudava ali a cuidar de um casal de idosos. Um senhor de 95 anos e a esposa dele de 86 anos. Na segunda-feira, por volta de 8h20 da manhã, entre 8h20 e 8h25, como sempre fazia, o marido dela chega aqui com ela de moto, ela na garupa, rapidamente, ele também tinha que ir pro trabalho, eles conversam, dão um beijo e ele sai e ela vem pra entrar no local de trabalho. A imagem que nossa reportagem investigativa obteve com exclusividade mostra quando ela bate no portão, espera ali alguns segundos, coisa muito rápida, então o portão se abre, ela entra, alguns segundos ali depois que ela entra, o portão ainda fica aberto e depois ele se fecha. É a última imagem da Cíntia com vida, naquela segunda-feira cedo. A rotina da Cíntia era basicamente a seguinte, ela trabalhava nessa casa como cuidadora há alguns anos. Tinha um outro rapaz que ficava geralmente no fim de semana, que dormia com os idosos. Ele vinha à noite, passava a noite, depois no outro dia vinha de novo. E aí, na segunda, era pra Cíntia rendê-lo, digamos assim. Ela chegaria porque o horário dele ia até 10 horas da manhã. Depois disso, ele ia embora. Só que a avó dele morreu, no outro estado. E ele teve que folgar, digamos assim, teve que tirar uma licença. Não viria ao trabalho. Como é uma empresa terceirizada de cuidadores, de idosos, ele ligou lá e o pessoal mandou um folguista. Detalhe, não é a primeira vez que esse folguista teria vindo prestar serviço aqui. Em umas outras quatro, cinco oportunidades, ele também teria vindo prestar serviço. Até agora, identificado como Marcelo. Segue a história. A filha da Cíntia, a filha mais velha, ficou ali, deu falta da mãe. Ela mandou mensagem pra mãe, a mãe não respondeu. Visto por último no celular, tava lá às 7h50 da manhã. Ela tentou ligar pra mãe, ligou para o padrasto. E ele falou, falou, não, deixei sua mãe na porta do serviço. Isso, ali, entre 8h e 8h30 da manhã. Deixei e fui embora. Não vi se ela tinha entrado. E aí, ele foi embora e eles ficaram naquela da procura. Minha mãe estava desaparecida, que ela não tinha dado as caras desde 7h50 da manhã, aquela última vez que ela entrou no WhatsApp. E eu comecei a me desesperar, porque eu estava no serviço, eu não estava sabendo de nada. Aí, de lá, eu mandei mensagem pro meu patrão, perguntando se ele podia me liberar. Aí, ele me liberou, desci lá pra minha avó, e lá pra minha avó, que é pertinho. E disso, aí de lá, eu só troquei de chinelo e nós fui atrás dela. Eu conversei com a filha dela e ela me disse que veio até aqui o local de trabalho. E que ela teria perguntado para um dos patrões aqui, um dos filhos do casal de idosos, onde que estava a mãe dela. E ela disse que ele falou, ó, sua mãe não teve aqui não. Sua mãe não veio pra trabalhar. E aí, eu estive aqui no local e conversei com esse homem, que é um dos filhos do casal. E ele disse pra mim outra história. Ele falou, ó, cheguei quase uma hora da tarde, o rapaz que estava aqui, que eu nem me lembro dele, porque ele quase não trabalhou aqui, ele estava até nervoso, porque ele deveria sair às 10h, a Cíntia deveria rendê-lo às 10h, mas ela não veio. E aí, quando eu cheguei, ele falou umas besteiras pra mim e saiu. Isso foi o que ele me disse. A polícia entra em cena. Delegacia de investigação de homicídios, a DIH. O caso cai nas mãos do plantonista, o delegado Carlos Alfama. Hoje, cedo, bem cedo, o delegado e a equipe dele vêm até a casa. Eles entram e tem uma imagem que o cinegrafista Douglas Felipe tem, que é essa aí que ele fez, que mostra os fundos ali da casa. Quando o delegado Carlos Alfama chega com a equipe dele, ele já vê uma movimentação estranha no gramado lá no fundo. Douglas Felipe vai vir aqui comigo, ver se a gente consegue uma perspectiva. Temos as imagens. Lá no telhado da casa, do lado, ele vai até o fundo. E numa parte lá atrás tem uma cobertura de telha plan. Telha diferente do resto da casa. Quando o delegado bateu o olho, ele viu mancha no muro e viu que estava quebrada a telha. Pimba! O delegado colocou uma escada, subiu e aí ele viu que a telha estava quebrada. E uma movimentação diferente ali. O que havia acontecido? A Cíntia foi morta dentro da casa. De acordo com a polícia científica, foi utilizado um fio. Ela foi enforcada. E ela foi jogada, vem aqui comigo Douglas Felipe, no imóvel do lado. Um imóvel que está desocupado, inclusive, está para alugar. O pessoal aqui da vizinhança me disse o seguinte. Que este imóvel, inclusive, ele fica trancado. O pessoal da polícia que arrebantou os cadeados aqui para poder entrar. Este imóvel aqui, ele fica trancado. Ou seja, o corpo foi jogado de lá para cá. Agora, a polícia quer saber como esse corpo realmente foi jogado. O IML já levou o corpo. O exame necroscópico vai mostrar se ela pode ou não ter sofrido algum tipo de abuso de cunho sexual. E vai mostrar também a dinâmica do crime. Examinando todos os cômodos em busca de uma possível arma do crime. Ou tentando determinar como que foi a dinâmica desse crime. Então, a polícia científica fez a perícia nos dois imóveis. No imóvel em que ela estaria e no imóvel em que foi encontrado o corpo. E os peritos estão, nesse momento, fazendo a elaboração, coletando as informações para elaborar o laudo. A família, destruída, quer saber o que aconteceu e quer também justiça. Perdemos uma metade minha, né? Uma metade nossa. Tiraram a nossa alegria. Nossa rainha foi embora. Vocês querem que quem fez isso, pague por isso? Eu quero ir atrás da graça, esse nojento. Porque ela não merecia isso do jeito que ela estava. Não merecia de jeito nenhum. E o que fizeram com ela, eu quero justiça. Justiça.